Vamos conversar agora com o Levi Félix, o Levi que esteve recentemente em Fortaleza, no Ceará, representando o Estado de São Paulo, representando o Indatuba, trouxe de lá do Campeonato Brasileiro de Karatê, três medalhas, fez parte da equipe de Indatuba, da equipe paulista, e trouxe pra nossa cidade três medalhas. O Levi que mandou de lá pra gente um vídeo, convidando pra gente prestigiar e mandar energia boa pra ele, deu certo, trouxe as três medalhas. Levi, bom dia e parabéns! Bom dia, bom dia a todos, obrigado aí pelos parabéns, foi uma competição bem difícil assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Medalha de bronze, o Kata, que é a luta imaginária, quantas lutas você fez pra chegar nessa medalha de bronze? Então, eu já não tinha tantas pessoas, eu já estava nas quartas de final, então o primeiro confronto foi nas quartas de final contra um rapaz do Piauí, aí eu passei pra semifinal contra um baiano, e aí nessa semifinal infelizmente eu não consegui vencer, ele venceu, foi pra final, e eu fui disputar a medalha de bronze contra um outro paulista que estava na chave também, e consegui a medalha. Já a medalha de Kumite, que é a luta individual, essa de ouro, que ele tá com ela ali no peito, pra você que tá no Facebook e no YouTube e tá acompanhando ela aí, as três na verdade estão com ele ali, né, ele mostrando pra gente aí. Como é que foi essa competição? Quantas lutas pra você obter essa medalha de ouro? Foram três lutas também, né, inclusive teve até um problema ali na chave que eu acabei lutando contra todos da categoria, porque o rapaz da chave de baixo não foi, e aí o outro já foi direto pra final, e eu tava lá nas quartas de final, então eu tive que passar o primeiro confronto contra o mineiro, aí a semifinal contra o presidente, inclusive, da federação do Piauí, e aí eu fiz a final com o cearense. E aí trouxe essa medalha de ouro pra gente bacana aí, que tá em destaque ali no peito do Levi. E também teve por equipe, a equipe foi bronze, também por luta. Como que funciona essa luta por equipe? Como que é feita essa classificação pra chegar nessa medalha de bronze? Por equipe, ela acontece, os técnicos, né, eles avaliam todas as categorias individuais durante a competição, e no final, acontece com o comitê por equipes, que é a luta por equipes, eles selecionam os melhores de cada categoria, são quatro atletas, os melhores de cada categoria, pra representar o estado na categoria por equipe, né. E aí são quatro atletas contra quatro atletas. A diferença é que são três titulares, somente três lutam, e um fica de reserva. Então na nossa, na equipe de São Paulo, né, foram, foi eu, mais dois atletas aqui de Indatuba, o Denis e o André, e um atleta de fora, que era de outra cidade. Então nós fomos convocados, a gente já tava nas quartas de final, né, contra Santa Catarina, que é o estado que tem, assim, grande histórico contra São Paulo, né, e aí eu abri lutando, consegui ganhar a primeira, aí depois foi esse outro rapaz, o César, conseguiu ganhar a segunda, a gente passou pra semifinal, acabamos perdendo pro Ceará, que também tava bem forte, né, e aí a gente foi disputar a medalha de bronze depois contra a Pioide também. Na seleção paulista, vocês são em quantos de Indatuba? Indatuba nós estávamos em quatro, eu, o Denis, que também conseguiu duas medalhas, ele foi bronze no comitê, que é a luta, e bronze comigo na equipe, o André, que também é de Indatuba, que ele foi bronze no comitê, na categoria dele, e bronze comigo na equipe, e a Renata. A Renata, ela foi bronze no Catar, e prata na luta por equipe também. Então, a equipe de Indatuba, aí, os indatubanos, representando o estado de São Paulo, quatro atletas, várias medalhas aí, já perdi a conta aqui de quantas medalhas de ano total, pra os atletas de Indatuba. Seleção paulista, como foi o desempenho da seleção paulista no Brasileiro? A seleção paulista foi, assim, teve um desempenho ótimo, acabou sendo campeão no geral, inclusive de outras etapas, porque, assim, esse brasileiro era referente a 2021 ainda, né, que era a última categoria, que era o Master. Aí a gente teve categoria sub-21, teve categoria sênior, que são outras categorias, e São Paulo foi, se considerou agora, campeão em todas elas. Que bacana aí. Próxima competição, quando que vai ser? A próxima competição agora, em fevereiro, só estão, é, pra confirmar ainda o dia, mas vai ser segunda, terceira semana de fevereiro já, que é a seletiva pra seleção brasileira. E depois da seleção brasileira, tem o que previsto de competição esse ano? Aí, se tudo der certo, né, esse ano vai ter o sul-americano, o pan-americano, né, e competições a nível, da etapa da Liga Mundial. O Mundial já foi o ano passado, acontece a cada dois anos, então vai acontecer o ano que vem, né, então, mas vai ter etapas da Liga Mundial também. Essa seletiva, ela vai ser onde? Ela vai ser em São Paulo. Na capital mesmo? Em São Paulo mesmo, é. E quantos adintatuba você vai levar pra lá? Eu pretendo levar a equipe principal competitiva daqui de Indatuba, né, que tem em torno de 20 atletas. Bacana, torcendo então pro nosso pessoal de Indatuba ser selecionado aí para a seleção brasileira de Karatê. A gente já trouxe aqui o Levi pra falar do Instituto Levi Félix, vamos só repetir aí, fazer o convite pra quem tem interesse, já aproveitando o incentivo dessas três medalhas que o Levi conquistou aí, vamos repetir aqui, Levi, fazer o convite, e o pessoal participar lá das aulas de Karatê no Instituto Levi Félix. Assim, muito obrigado pela oportunidade. O Instituto Levi Félix, ele funciona na Vilarial, né, na Rua Bela Vista, número 127. É aberto pra qualquer tipo de faixa etária, qualquer tipo de pessoa. Normalmente, as pessoas têm aquele receio, né, ah, não vou colocar meu filho, ele tem uma deficiência, ele não pode fazer arte marcial. E é ao contrário, né, dentro do Karatê mesmo, nós temos vários exemplos de pessoas com deficiência, né, que são campeões, inclusive. Nesse brasileiro esteve presente o Jaime, que ele é cadeirante e ele é vice-campeão mundial. Então, até hoje ele compete. As artes marciais, na verdade, elas trazem muitos benefícios pra qualquer pessoa. É muito inclusivo, né, é diferente do que as pessoas pensam, ah, mas o Karatê tem que ser forte, tem que saber bater, e não é. Na verdade, desde o começo a gente trabalha esses conceitos nas pessoas, né. O Karatê é pra se defender, né. Pra se defender, exatamente. Não é pra agredir ninguém, é o contrário, é pra se defender. É o contrário, exatamente. As aulas lá no Instituto acontecem todos os dias? Isso, acontece de segunda a sábado, né, nós temos turmas de segunda e quarta, de terça e quinta, de quarta e sexta, e temos aos sábados também. Inclusive, esse ano entrou uma outra modalidade também, que é o Krav Maga, né, com aulas de segunda e quarta, de manhã e à noite. Fui pedir pra você repetir de novo o endereço lá, aproveitar aí essas medalhas que você conquistou, incentivar os pais a levarem as crianças lá, né. É um esporte bacana, uma carreira bacana, onde você aprende disciplina, respeito, hierarquia, enfim, traz grandes valores aí pras crianças. E os atletas de Natuba aí, várias medalhas, é que só o Levi foram três, teve mais outros atletas aí, outras medalhas no Brasileiro. Pedi pra você repetir o endereço lá do Instituto. Então fica na rua Bela Vista, número 127, na Vila Arial, ali perto do Batalhão dos Bombeiros. Vamos parabenizar o Levi, toda a equipe, vamos torcer pra que a equipe aí consiga emplacar vários atletas, se possível todos, na seleção brasileira, nessa seletiva agora de fevereiro. Rádio Jornal sempre à disposição de você e de toda a equipe de Karatê em Natuba e do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade e espero também, né, obrigado aí pela torcida, pelos atletas de Natuba. A gente sempre tá na torcida, né, e treinando para isso, Natuba também dá um suporte bem legal pros atletas. E a gente vai treinar com o objetivo de colocar o máximo de atletas dentro da seleção brasileira. Muito obrigado.